Música A ampliação do serviço de Zona Azul também foi aprovada em primeira discussão na noite da última quarta-feira. O projeto do Executivo prevê a concessão por 15 anos para uma empresa privada. A nova lei aprovada na Câmara vai modernizar, ampliar e terceirizar o serviço de Zona Azul na cidade. A nova lei prevê a instalação de parquímetros para a compra do tempo de permanência nas vagas e a fiscalização deverá ser feita por câmeras e sensores. 6 mil vagas serão criadas em Barão Geraldo, Joaquim Egídio e Sousas. O projeto do Executivo prevê a concessão por 15 anos para uma empresa privada. Quem explica é o líder de governo na Câmara. Hoje a Zona Azul é fiscalizada, cuidada pela Indec. Então, com a concessão por uma empresa que ganhar a licitação, caberá a ela fazer todo o controle da Zona Azul. Tanto trazendo os equipamentos que vão ajudar a controlar a rotatividade dos carros na Zona Azul, quanto também a arrecadação desses recursos. E caberá à Indec fazer a fiscalização sobre o trabalho executado por essas empresas. As regras e responsabilidades da empresa que vai assumir o serviço de Zona Azul serão determinadas no edital da licitação. Isso será através de um decreto, que o prefeito irá fazer para regulamentar, e também da licitação. Quando for feita a licitação, lá no processo de licitação, vai constar cada item do papel que a concessionária, a nova permissionária para fazer o trabalho da Zona Azul, deve executar. A lei da Zona Azul foi criada em 1979. De acordo com o Von Zubin, precisa ser atualizada, já que a frota de veículos aumentou muito na cidade. Exatamente. Você teve, desde 1979 até agora, pouca alteração em relação às áreas cobertas pela Zona Azul. Com esse projeto, se pretende também fazer uma ampliação que permita ter uma circulação maior de carros, principalmente nas principais áreas da cidade, onde você necessita de ter o estacionamento rotativo. Porque é importante lembrar, a Zona Azul é um estacionamento rotativo. As pessoas têm um período para ficar nesse lugar, dando possibilidade que outros também usem. Então, ele também tem esse mérito de poder dar mais opções para a população. Segundo o líder de governo, a arrecadação que promete crescer com o aumento de vagas será destinada à Indec, que vai utilizar para a manutenção dos serviços de transporte na cidade. Toda essa arrecadação vai ter que ser repassada para a Indec, para que a Indec possa fazer tanto o gerenciamento desse sistema, quanto também para a sua própria manutenção. Atualmente, os cartões de Zona Azul são vendidos em comércios ou por ambulantes. A hora custa R$ 3,50. O novo processo deve manter o valor, mas isso também está sendo estudado pela Indec. Depois de aprovado o projeto na Câmara, a empresa vai preparar o edital de licitação, que deve ser concluído em três meses. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti